Vamos falar aqui de violência contra a mulher. Infelizmente, né? Infelizmente, né? No Vale do Rio Doce, um homem de 33 anos, ele foi preso, suspeito de cometer o crime de feminicídio. Isso na cidade de Marilac. Segundo o registro policial, Laís Silva de Souza, de 37 anos, foi empurrada pelo companheiro, né? Ela bateu a cabeça no chão, quando caiu, né? E não resistiu aos ferimentos. A delegada Adeliana Xavier, ela que está presidindo as investigações, vai contar detalhes. Põe ela para falar aí, Bebeando, por favor. De acordo com o que está descrito na ocorrência, esse casal teve uma discussão durante o período noturno e ele empurrou a Laís. Aí ela caiu, bateu a cabeça e veio a óbito. Ele foi preso em flagrante e está aqui na delegacia para os trâmites legais. A gente faz a autuação em flagrante aqui, ele vai ser encaminhado primeiro para a audiência de custódia, onde vai ser definido se ele vai permanecer recolhido ou não. E depois o procedimento físico vai ser encaminhado para a Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de governador Valadares. A gente sempre está falando disso aqui, né? Violência contra a mulher, né? Parece que não serve. E agora, esse aí vai cair nas iras das leis pesadas que teve uma mudança aí, tá? Teve uma mudança no feminicídio.